Número 3, fala pra vocês lá. Quem? Manu Pim, sobe normal. Escolhe sua vítima, Manu Pim. Um. Xingra. Manu Xira, chega pra cá, Manu Xira. Manu Xira, chega pra cá, Manu Xira. Se subiu no ring agora vai ter que lutar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se subiu no ring agora vai ter que lutar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou. Você tá ligado, meu mano, que agora eu chego fazendo freestyle? Você tá ligado, meu mano, que agora eu sei no sua mente dentro do barra de metalizado, Manu Pim. Agora é a rua, agora é quebrada, lista, 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 teto e acabo que você assumiu o quebrado. Ei, mano, ensinando a fazer esse trap, ei. Você se perde no rap, ei. Sabe, não corta sotaque, ou. Xira, te mata, abate, ou. Agora é a cadela, você late, han. Sabe, acabo, não é rima, ou. Xira é só um nobre-prima, ei, ou. Nem falo mais nada. Você tá ligado, meu mano, han. Você não vai passar, ei. Tá ligado, meu mano, eu vi o futuro, você vai atravar. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Você chamou uma batalha de baile, por isso, meu mano, você não sabe fazer freestyle. Pode ser, meu mano, assim, pode tá na ti, ha, pode tá na ti, ha. Você tá na farrozinha, porque olha só, você tá na coroura. Palma, o gado do caralho, vai fazer o que? Porque, meu mano, no sério, quem é você? Por isso, meu mano, eu não tenho proceder. Quebrada que cê é, fala uma quebrada. Tá ligado, eu já tô de emprego. Não tem palma, nada, não tem palma, eu tô palma, do que? Prada, mas assim, meu mano, eu sou pra mim, vai de nada. Foi assim, essa é da corada. Eu preciso de pente pra voltar com esse cara no mapa. Olha o que é seu batalhão. E quem começou pra quem terminou, rapaziada? Do meu lado direito, mano, tira em si. Que acho que do tira, faz barulho pra gente. O que é a APA da 12? Volta o mando atrás. Aí o que? O que é a APA da 12? Vamos falar com o mando do cigano, é cigano? É cigano. Mais um aí, hein? Tá bom? 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 Como é que é o nome do cigano? APA. Oi, 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 oi. Dois MC de frente se gritando nesse bag, o que cês querem ver? Strike! Dois MC de frente se gritando nesse bag, o que cês querem ver? Strike! Strike! Uuuu! 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 3, 2, 1,b5! Tá ligado então não é só, o tempo já passou Tá ligado então ouvir o único que já mostrou Na verdade então, eu não importo se eu perco Mas eu sempre quero ganhar, esse é o momento 2 a 0, se te foda, tá ligado, se te foda Hoje é ruim, se te foda, tá ligado eu não empurro Mas a silenção me falha, olha só o meu Eu não te considero de nada, sei que realmente Você não me impactou, tá ligado eu preferia É batalhar contra o povo, porque assim realmente faria Um espírito tá puro, e se realmente você não vale o que Hoje em tempo eu não tô gastando e eu tô vivendo Se eu sou meu Godassi, realmente eu perco o tempo Vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele Você perde tempo e nem passa tempo Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Gozoo, gozoo, gozoo 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 . É que eu nasci por essas bielas e eu nunca te vi por lá Você tá indo pra pilomão, isso aqui é rápido Não sabe contar pra ele que você busca, mas você é um moleque Sua mente já tá demente, ou parece que é um crepe Mano, eu sou da rua, e isso que não... Não, não, pode assistir Anúncio pra essa batalha, família O que começou pra aqui terminou, rapaziada, vamos de votação aí Do meu lado esquerdo, o casco do Mano Chira, faz barulho Do meu lado direito, o casco do Mano Chira, faz barulho Mano Chira, dois a zero, passa pra próxima, faz Mano Chira Fiquemos aí, Cesaro